Prefeita, deputada, fui vereadora, moro em contagem há mais de 30 anos e nessa campanha a gente divulgou as propostas para a contagem. Um outro projeto surgiu agora, é uma pessoa que mudou para cá agora, é uma pessoa que ninguém conhecia e que agora, na campanha eleitoral, em vez de explicitar as propostas para a cidade, fala mal da gente, fala mal de Marília. E olha gente, é mentira o que estão falando, é mentira que o prefeito atual apoia Marília, é mentira que Marília persegue a igreja evangélica. Ele não tem história para contar, história pessoal para contar e fala da gente. Então, nós não podemos colocar o mentiroso na prefeitura, nós temos que colocar quem a gente conhece, para a gente poder confiar. E é por isso que eu peço aqui o seu voto, seu apoio, votar Marília, votar 13, para a contagem ser feliz de novo. Fala aí, Vinícius ou Ricardo? É isso aí, muito boa tarde a todos os moradores da Barraginha. Eu estou aqui ao lado da Marília, a Marília que tem compromisso com a Barraginha, a Marília que trouxe aqui a dignidade. E olha Marília, eu andei aqui, tiraram o posto da Barraginha e colocaram lá em Belo Horizonte. Eu estou aqui assumindo com a Marília esse compromisso, de cuidar melhor do povo da Barraginha, da gente retornar com o posto aqui para dentro, uma unidade nova e moderna, para poder cuidar melhor das pessoas. E olha, vocês conhecem a Marília.